O Natal se aproxima e com ele as luzes nas cidades, nas residências que tanto encantam e representam essa data tão especial e muito iluminada. Quem tem a sorte de morar numa casa com um jardim tem a oportunidade de estender a decoração de Natal de dentro pra fora. Essa atividade de decorar uma área externa pode ser muito divertida e por isso eu separei no meu blog alguns projetos incríveis de paisagismo natalino que vão te inspirar. Confira! Enfeites dos mais inusitados aos tradicionais. O importante é impressionar com a beleza e ornamentação dos jardins. O clássico e habitual vermelho festeja a data que exalta o bom velhinho e a chegada dele. A luz verde agrega ainda mais a exuberância de toda a área e a combinação das cores com a iluminação faz das ruas um espetáculo natalino. São árvores, plantas em geral, adornos em grande proporção, caminhos que brilham e a coisa que mais mexe com a nossa imaginação nessa época, a neve. Para nós que moramos em um país tropical, brincar com esses elementos nos leva para longe e torna qualquer festividade lúdica e descontraída.